Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez, você está no canal O Azulejista. Pessoal, hoje o vídeo é sobre um tema que é recorrente no canal Azulejista, no Facebook do Azulejista também. O pessoal me manda mensagem por WhatsApp me perguntando a mesma coisa. Então eu vou fazer um vídeo especial para vocês explicando por que não é uma pergunta tão simples assim de se fazer. O pessoal me manda a seguinte pergunta. Franz, quanto eu devo cobrar pelo metro quadrado de assentamento de porcelanato? Essa é a pergunta que eu recebo praticamente todos os dias nas minhas redes sociais. Pessoal, por que isso não é tão simples de responder? Primeiro que no Brasil todo, pessoal, existem praticamente vários preços. Em cada estado, ou mesmo dentro do mesmo estado, dependendo da região que você está, varia muito o valor do metro quadrado do assentamento de porcelanato. Vou dar um exemplo para vocês. Tenho parceiros nossos aqui, amigos, youtubers também, que eu mantenho contato, como o Nathan Santos, como o Fábio 123, de São Paulo, da capital ali, região de São Paulo, que tem um valor do metro quadrado em torno de R$80,00 um metro do porcelanato. Já na minha cidade, no interior de São Paulo, bem 450 quilômetros da capital, pessoal, o valor aqui gira em torno de R$35,00, R$40,00 um metro quadrado, quando você consegue pegar o porcelanato direto com o proprietário. Ou para uma indicação muito forte, como parcerias que nós temos aqui. Então, pessoal, não é tão simples assim. Então, a dica que eu tenho para você descobrir qual é a faixa de preço que você deve atuar na sua região, na sua cidade, é o seguinte. Primeiro, dentro da sua região, da cidade que você mora, do entorno dela, existe um padrão de preços. Exatamente dentro desse padrão de preços que você tem que trabalhar. Dentro de um padrão de preços que é geral da sua região, você não pode nem ir muito acima dele, nem muito abaixo dele. Por quê? Se você for muito abaixo desse padrão de preços, as pessoas podem tender a pensar que você está cobrando muito barato porque você não tem experiência. Se você cobrar muito acima, pessoal, da sua região, o pessoal vai achar que você está sendo desonesto com o cliente. Então, a dica que eu tenho para você é a seguinte. Primeiro, você descubra qual que é a faixa de preços da sua região para você não trabalhar muito fora dela, tá ok? Essa é a primeira dica que eu tenho para te dar. A segunda dica que eu tenho para te dar é valorize o seu trabalho. Então, como profissional da sua região, você, se já é um profissional conto-eceituado, você não pode pedir um valor do metro quadrado abaixo da sua região, do valor geral da sua região. Você deve pedir igual ou acima, porque você já é credenciado, você já tem uma clientela formada, você já tem um nome na praça, como nós costumamos dizer. Se você está começando a engrenar na profissão, nós sugerimos que você siga próximo ou igual a essa faixa média de preços para o pessoal não tender a pensar que você não tem qualidade, que você é aquele marreteiro que está pegando serviço à torta direita só para... Entendeu? Por que o pessoal tem medo disso? Porque o pessoal que contrata o profissional, o primeiro aspecto que ele pensa é no valor. Então, ele sempre vai procurar saber qual que é o valor médio. Então, quando você for dar o preço, ele já sabe o valor médio. Se você der um valor muito abaixo, ele vai excluir você de imediato. Se você está cobrando muito abaixo, ele vai pensar que você não é um profissional muito bom. E, além disso, o segundo maior medo, vamos dizer assim, do proprietário é contratar um profissional que está cobrando muito mais barato do que os outros, do que a média geral da região. Esse profissional fazer as partes mais fáceis, pegar a maior parte do dinheiro e abandonar a obra. Então, dificilmente ele vai contratar um profissional que seja muito mais barato, porque ele sabe que esse profissional não vai entregar com a qualidade da maioria. Então, o preço está atrelado à qualidade, pessoal. É isso que a gente, como profissional, tem que entender. E o cliente também sabe disso. Se existe um padrão médio, ele sabe que existe uma média de qualidade. Se você cobra muito abaixo, o cliente entende que a qualidade vai ser baixa. Se você cobra muito acima, é porque a sua qualidade é superior à da média, mas talvez ele não tenha condição de pagar isso, por isso ele opte por alguém que esteja dentro da média. Aí é uma questão, pessoal, de você estar com obra ou não, se você tem condições de dispensar uma obra. E, para não dispensar obra, eu ensino uma coisa fundamental no meu curso, aslegista.net, se você tem interesse em aprimorar os seus conhecimentos, tanto de assentamento como conhecimento intelectual da profissão, um conhecimento técnico aprimorado, eu tenho três vídeo-aulas que eu gostaria muito que você assistisse no curso aslegista.net. Duas são sobre formação de parcerias, e essas parcerias servem justamente para você manter o ciclo de trabalho constante durante o ano todo e não descartar obra que você não consiga fazer. Porque dentro desse ciclo de parcerias, você pode fazer parcerias com outros profissionais e você gerenciar a obra que você não está, mas colocar alguém da sua confiança lá, formar parcerias é imprescindível, são duas aulas top de linha. E a terceira aula que eu gostaria que você assistisse no curso aslegista.net é o segredo do orçamento. Lá eu dou uma dica de conformar, montar um orçamento, sendo que a parte mais importante do orçamento não é a parte de colocação de preços e quantidades. A parte mais importante é o aspecto psicológico disso. E isso você só aprende no curso aslegista.net. Pessoal, essa foi a dica de hoje sobre preços por metro quadrado do porcelanato. Se você quiser mais informações sobre outros aspectos da profissão de aslegista, no nosso canal você vai encontrar muitos outros vídeos que vão te ajudar bastante. Se você quer aprender ou aprimorar seus conhecimentos, nós indicamos que você veja o nosso curso aslegista.net. Vou deixar o link aqui para você nas descrições. Tanto do curso como do grupo de WhatsApp, em que você pode falar diretamente comigo sobre o curso. Tá bom, pessoal? Mais uma vez agradecemos. E deixe que o seu like, o seu comentário, novos comentários tornam novas matérias. Valeu, pessoal. Um abraço. E aí Legenda por Sônia Ruberti